Bom, você está sintonizado na TV Mundo Maior e agora vamos iniciar mais um programa Vida Nova. É uma alegria sempre estar aqui com você e nesse programa de hoje nós vamos abordar o tema Trabalho de Atendimento na Casa Espírita. Em alguns lugares é conhecido como o atendimento fraterno e que no caso da dependência química assume uma relevância, uma importância ainda muito maior no meu ponto de vista. Por que isso? Porque o dependente químico é uma pessoa que não encontra normalmente no seu meio de convivência com quem conversar, principalmente quando ela tem essa intenção de se livrar do mundo das drogas. As pessoas que convivem com ela no seu dia a dia ou são os outros dependentes químicos que não têm esse interesse ou às vezes familiares que até têm muito boa vontade mas não conhecem o problema das drogas e não têm assim também um conhecimento para dar um ensinamento, um apoio no campo moral. Então nós vamos ver hoje a resposta à seguinte indagação. O que ecoespiritismo pode fazer em prol dos dependentes? Na entrevista que vai iniciar agora do Zé Carlos com a nossa convidada Anete. Bem gente, agora nós estamos aqui no estúdio da TV Mundo Maior para dar continuidade ao tema. Estamos com a presença da nossa amiga Anete Blefare, que é terapeuta especializada em dependência química e o mais importante para o tema é espírita e tem um trabalho que nós computamos, nós conhecemos um pouco aí do métier, do meio, né? Nós reputamos como um trabalho modelo, trabalho que pode servir de referência. A gente sabe que não existe, né Anete, modelos absolutamente perfeitos e tal, mas tem alguns que dão mais resultados, estão muito mais bem organizados. É o trabalho da Anete. Mas antes da gente discorrer como é que aconteceu tudo isso, né, né? Vamos ao povo que vai falar sobre o assunto, né? Nós temos uma equipe lá fora e eles vão perguntar para o povo. Então fala, povo. Na sua opinião, a dependência química é uma questão médica? A dependência química é uma questão médica. Agora, em relação às drogas, você pode discutir se a droga é uma dependência psicológica ou uma dependência química. Se ela é uma dependência química, realmente é uma questão médica. Se é uma dependência psicológica, aí tem outras implicações. Não, eu acho que é mesmo de vontade. Sim, é uma questão de vontade mesmo, da própria pessoa, né? Talvez educação englobe um pouco, né? Certo? Mas não médica. Se a pessoa não tem forças para se livrar da droga, acho que uma ajuda médica é importante. Anete, como é que começou essa ideia? Como é que surgiu a ideia de você mexer com isso? Olhando para você assim, falando, não, mas ela não tem característica para lidar com dependência química, né? Tão delicada. Como é que surgiu a ideia, a oportunidade, de onde veio isso? O que você fez depois também, né? É, eu sou espírita, né? E após esse tempo, eu tive uma... O meu primeiro contato com a dependência química foi uma palestra, que me despertou. Isso foi em 99. Aí eu conheci uma assistente social, que me convidou, convidando também vários dirigentes de várias casas espíritas, para nos passar informações científicas sobre dependência química. Aí, deu uma revolução aqui dentro, eu me senti super, assim, atraída pelo tema, né? E comecei a estudar. E fui convidada pela dona Marlene, que é a nossa presidente no Centro Espírita Caminho da Luz, para estar dando o curso lá no Centro e para estar formando uma equipe dentro desses moldes científicos da dependência química. Você fez cursos específicos? Eu sei disso, mas eu quero que você fale. Eu sei porque eu fiz o curso com você. É, nós fizemos juntos, né? O curso do Greia pela USP. O que é Greia? Grupo Multidisciplinar, né? De estudos de álcool e drogas, né? E foi pela USP. Uma durabilidade de mais ou menos um ano. E lá que me deu mais respaldo, assim, para estar trabalhando realmente e cuidando dessa... A importância que tem a dependência química, né? Vamos lá para o seu centro agora, que é um centro imenso, ali que fica na Avenida Sapopemba 648, né? Isso. É um centro grande. Então, você chega lá, quando você passa na Avenida Sapopemba, tem uma faixa imensa. Tratamos de dependência química. Eu queria saber agora, vamos esmiuçar, vamos entrar lá dentro, como é que se organizou esse trabalho? Como é que você configura ele? Uma palavra aí da informática, mas como é que se montou em partes? Dá para você esboçar um entendimento? Claro. Bom, primeiro, treinar uma equipe, né? Uma equipe de quê? São médiums, voluntários espíritas, do próprio centro espírita. E eles ficaram estudando dependência química comigo durante dez meses. Aí implantamos o trabalho com a terapêutica espírita, aproveitando a grandiosidade da doutrina espírita, né? Que é para estar ajudando, acolhendo o dependente químico e o codependente também, o familiar. E nós montamos orientações para estar orientando naquele primeiro momento que o dependente químico se adentra à casa espírita, né? Em busca desse tratamento. Temos a palestra evangélica que também não discrimina nenhuma religião. Nós não passamos... Apesar de ser espírita, não tem rótulo. É, nós estamos numa casa espírita, mas o evangelho de Jesus é para todos. É o que nós falamos lá. Então, e geralmente o dependente químico está fora da religião, né? Está desligado de uma religiosidade, de uma espiritualidade. Mas você usa técnicas acadêmicas. A pessoa entra, passa por uma entrevista. Como é que é a técnica da entrevista? Tá, nós passamos, primeiro, pela orientação espírita mesmo, né? É um acolhimento, um depoio. É um acolhimento para a gente estar pegando dados importantes sobre ele e ele estar expondo o seu caso para nós. De lá ele já pega um cartão específico para o tratamento, né? Esse cartão vai servir tanto para os passes, quanto para a terapia que ele vai ter dentro do trabalho. Então, a partir do momento que ele fez a sua orientação, ele vai assistir a palestra evangélica, que já vai dar uma acalmada, vai dar uma tranquilidade, ele ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Nós temos, logo após o Evangelho, uma palestra científica, técnica, sobre dependência química, sobre codependência ou sobre autoconhecimento também. Nós damos muitas palestras para estar proporcionando uma conscientização, informações super importantes para eles. Após isso, nós temos os grupos de autoajuda. O grupo de acolhimento, né? Onde nós temos técnicas de entrevista motivacional, temos técnicas, passamos informações sobre a abstinência, promovemos nesse grupo de acolhimento, que nós fazemos seis sessões, nós promovemos condições para que o dependente químico se abstenda a droga. Então, são seis sessões de motivação mesmo para que ele consiga abandonar a droga. Pelo nosso tempo, é lógico, cada uma dessas etapas, você vai falar de entrevista motivacional, prevenção de recaída, grupos de autoajuda, quer dizer, é um assunto infindável, né? Mas nós estamos terminando o nosso bloco agora. Quanto tempo demora? Só para a gente saber, desde que ele entra, qual é o prazo do seu tratamento? Ele deve ficar. É, nós não temos um prazo definido, porque você sabe que independência química, como em qualquer outra questão, né? E dependência química, que é uma questão tão importante para tratamento, vai depender de uma série de fatores, uma série de características pessoais também, né? Não há um tempo específico. Ele vai ficando. Ele fica seis semanas no acolhimento, é passado para a sala de autoajuda, ajuda para dependente químico ou para terapia com acompanhamento psicológico. E aí ele permanece até quando ele achar que deseja. Vamos ao nosso intervalo. Nós vamos agora ao intervalo do programa Nova e daqui a pouquinho estamos aguardando você para a sequência da nossa entrevista. Nova e daqui a pouquinho. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou para o mundo o Livro dos Espíritos, que em sua versão definitiva é composto de 1019 perguntas, feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são indignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. Reviver apesar das dificuldades causadas pelo vício. Essa tem sido a missão do Grupo de Atendimento a Dependentes Químicos mantido pelo Centro Espírita Caminho da Luz. E nesse encontro consigo mesmo e aprendendo a reviver, voluntários e dependentes trocam experiências. Celso, como é que você se tornou voluntário aqui desse trabalho de dependência química do Centro Caminho da Luz? Na verdade eu comecei aqui vindo para fazer um estágio, a convite da ANET, para que eu pudesse depois implantar em outras casas. Então eu vim fazer primeiro o meu estágio e depois levar às outras casas. Só que nesse intervalo houve muitas resistências das casas espíritas em implantar esse trabalho. Por essa resistência ninguém implantou o trabalho e eu fui convidado a participar desse grupo. Nesse tempo que você participa desse trabalho, como é que é poder ver pessoas conseguindo se levantar, saindo do vício e recomeçando uma nova vida? Na verdade a gente não mede quantidade, a gente mede a qualidade. Se de cada dez vem aqui um, a gente consegue a recuperação e já é uma maravilha. A gente já se dá por satisfeito de ter colaborado com um pouquinho só, que a maior parte dessa colaboração é da própria pessoa. Os dependentes químicos que se sentiam antes desamparados e entregues às drogas reaprendem a viver. Como você chegou ao trabalho do grupo Reviver dentro do trabalho desenvolvido no Centro Espírita Caminho da Luz? Bom, eu já sabia do trabalho por pessoas comentarem, só que eu sempre fui protelando, tentando esconder a doença de mim, essa doença que seria o alcoolismo. Até que as coisas começaram a complicar para mim dentro do meu lar, com a minha esposa, com meus pais, eles viviam tristes. Então eu decidi vir me tratar. Fui super bem recebido, me acolheram muito bem e convivi e convivo até hoje com pessoas que também são igual a mim. E muitas vezes a gente tenta se enganar dizendo, ah, eu não sou alcoólatra, ah, eu não sou alcoólatra, ou então eu vou ter o domínio da droga. E a realidade não é essa. Então eu aprendi muita coisa. Que em primeiro lugar, a gente tem que querer também, né, e parar de se enganar. Sempre falando, eu não sou, eu não sou. Tem que pôr na cabeça que é, né, a gente mesmo reconhecer e procurar ajuda. O que eu posso falar é que assim, a minha vida melhorou 100% é pouco, 200%. Porque basta a pessoa querer, né, vir, seguir as orientações, porque aqui você vai ter todo um suporte, né, a orientação, o programa de terapia em salas, troca experiências. Enfim, tem o suporte para você melhorar. Bom, voltamos então ao programa Vida Nova. E agora, para convidar você a participar do clube Amigos da Boa Nova. O Amigos da Boa Nova é um clube que visa auxiliar a TV Mundo Maior, auxiliar a Rádio Boa Nova e também a editora Mundo Maior na divulgação da doutrina espírita. Que, como nos disse Emmanuel, é a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo, auxiliar na sua divulgação. Então, participe você também do clube Amigos da Boa Nova, ligando para o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Enquanto você liga aí, nós vamos dar continuidade à nossa entrevista. O tema de hoje é trabalho de atendimento na Casa Espírita. Bem, nós estamos de volta aqui nesse segundo bloco e a NET, queira ou não, nós fizemos um curso lá no Acaminho da Luz, participaram 540, teve 540 inscrições, né, para um curso aí de três meses, com grandes professores, na verdade, os grandes referências aqui do Brasil. E a gente vê que há uma demanda reprimida não só de dependentes, como também de pessoas querendo ajudar. Mas nós precisamos incentivar, é isso que a gente vem tentando fazer aí, através do nosso trabalho. Mas, mesmo assim, o movimento espírita, isso é opinião minha, eu estou fazendo um juízo de valor, pelo entendimento que ele tem da vida e também nós fizemos mais segundo grau que outras pessoas, né, nós temos um dever maior. Como é que você vê a necessidade do movimento espírita acampar um pouco mais essa ideia dessa pandemia tão terrível que é a dependência química? O que o Centro Espírita, o movimento espírita poderia estar fazendo? O que você acha? Eu acho muito importante as casas espíritas estarem se abrindo para esse movimento, para esse acolhimento para os dependentes químicos. O meu trabalho, praticamente, é pioneiro dentro da especialidade mesmo da dependência química, dentro da casa espírita, né? E nós tivemos esse curso que promovemos para várias casas espíritas, né? E hoje tem um boom aí, né? E tem! Então, algumas casas espíritas conseguiram implantar o trabalho, mas o que nós percebemos é que há uma dificuldade da equipe espírita. Você acha que é medo, né? Um pouquinho de medo? Eu acho, tem muito medo. O pessoal da casa espírita, ou então, falta conhecimento. Aquela bagagem que eu tenho, você tem, eu como espírita, você como espírita, nós temos, mais o conhecimento científico, isso nos proporciona uma abertura muito grande, uma facilidade para estar cuidando do assunto, né? Olha, Nete, eu vou tocar aqui no assunto que eu acho que é imprescindível, que é a questão. Tem gente agora que está ali, estão nos ouvindo, nos vendo, né? E é uma TV espírita, provavelmente essa pessoa que é espírita e já visualiza o seu centro espírita com um pequeno atendimento de dependência química, que eu sei que não precisa ser um processo maravilhoso. Ele pode começar. Mas o que você aconselharia uma pessoa, que não é aqui de São Paulo, está lá no interior de São Paulo, ou em todo o Brasil, e está afim de começar um trabalho desse? O que ele deveria fazer para implantar? Começar de um modo modesto. O que ele deveria fazer? Ele tem internet, tem tudo, ele quer começar. Tá. Bom, a primeira coisa que é importante é o conhecimento científico, porque é uma doença. Nós estamos falando da doença dependência química que afeta o indivíduo nas suas diversas áreas, né? Física, mental, emocional e espiritual. A terapêutica espírita entra aí como um fator a mais para a espiritualidade do indivíduo, né? Vai estar cuidando para estar religando ele a Deus, a Jesus, ao Evangelho e cuidando da sua parte espiritual. Mas só a parte espiritual não trata dependência química. Nós não podemos estar pegando a dependência química... Passando uma responsabilidade de espírito. Exatamente. Falando que a casa espírita vai fazer a desobsessão do indivíduo e ele está curado. Não, não é assim. É muito mais complexo. A dependência química é uma doença complexa. É uma doença também de trato médico, psicológico, mental e espiritual. Bom, Anete, a gente sabe que hoje através da internet, da mídia eletrônica, né? Você consegue informação adoidada, vou falar aqui no meu jargão. Então, o que você poderia falar agora para aquele que está precisando de conhecimento? Eu sei que você é a coordenadora e também alimentadora de um site em independência química que é muito conhecido, mas eu gostaria que você desse alguns conselhos, alguma orientação, alguma instrução para aquele que está querendo agora informação de qualidade, que isso é importante. Certo. Bom, eu sou editora do Guia Dependência Química na internet. Você pode estar conhecendo. É www.sobresites.com.br Lá é um guia virtual, tem muita gente que me escreve para a minha net e eu quero comprar o guia. Eu falo, não, o guia é virtual só, né? Então, são várias informações que nós temos, vários sites. Sites importantes, né? Você pode estar acessando. Eu procuro, eu estou sempre atualizando aquele site, procuro todos... Alguns deles, por exemplo, o CENAD, né? Tem a CENAD, tem o SEBRID, tem o NIAD, tem a BEAD, Albert Einstein. Albert Einstein, que tem formas de perguntas muito bem estruturado. Tem vários, tem dos grupos de anônimos também, está separado em grupos de dependentes químicos, grupos de codependentes, que é para o familiar. Temos artigos, então, ali é o começo. E uma coisa importante, você tem lá, fale com a editora. Você pode estar me enviando um e-mail, uma questão e eu te oriento. Tá bom, Anete. Nós estamos terminando esse programa, mas eu acho que você foi altamente útil para aquele que desconfiou que na cidade dele, né? No local, no bairro dele, está tendo problema com dependência química e o centro espírita tem uma responsabilidade, porque não é alguma coisa que está ali isolada da sociedade. Então, muito obrigado e um abração para você, Anete. Obrigada. Esse trabalho de atendimento fraterno na Casa Espírita, antes de tudo, é um trabalho de caridade. O trabalhador que vai assumir essa tarefa, ele tem que primeiro saber ouvir e, principalmente, saber ouvir sem julgar aquele que está conversando com ele. Muitas pessoas, às vezes, já começam, antes de ouvir os seus atendidos, já começam a querer fazer colocações aqui ou lá, sem primeiro ouvir, para poder aprimorar, para poder verificar qual é a verdadeira necessidade daquele que está falando. Deixe a pessoa desabafar, falar sem julgamentos e, depois, nós poderemos dar um atendimento de acordo com o que a doutrina nos ensinou. Muitas pessoas que procuram esse tipo de atendimento, elas têm necessidade mais de um desabafo, simplesmente de alguém que a ouça para que ela possa contar e, junto, deixar ali aquela energia, aquela vibração que a estava sufocando. A dependência química, que é o que nós tratamos aqui no nosso programa, ela é consequência, normalmente, de uma vida desajustada. Nós vemos, normalmente, o dependente químico, que ele tem sempre, quase sempre, uma vida desajustada. Então, a gente imagina o contrário. Ele iniciou nas drogas e passou, então, a ter uma vida desajustada. Mas, normalmente, a maioria dos casos é o contrário. O uso de drogas que vem a ser a consequência de uma vida que já estava desajustada lá atrás. Então, não basta falar para a pessoa, não use drogas. Isso é uma proposta negativa. Temos que fazer propostas positivas para a pessoa, oferecer uma nova proposta de vida, de mudança de sua vida, de mudança mental, um saneamento mental, uma nova proposta de trabalho, de religiosidade, de vivência realmente. Então, é importante trabalhar nas causas que levaram a pessoa para essa dependência química. Às vezes, um desajuste familiar, um desajuste psicológico, um problema de timidez. É importante a gente estar conversando com essa pessoa, sabendo que o principal ponto para que a pessoa possa refazer os seus valores morais é aprimorar a sua religiosidade, que é muito mais do que religião. Porque, muitas vezes, o atendido nos trabalhos de atendimento fraterno da casa espírita, não é espírita. Quantas casas espíritas que, às vezes, são procuradas por pessoas de outras religiões, ou pessoas até que não dizem de que religião é, mas querem ali um atendimento, apenas um apoio, querem falar para alguém, desabafar, querem falar para alguém que ele vai compreender, querem apenas contar a sua história para alguém que não vai lhe julgar, que não vai lhe colocar esse ou aquele estigma. Então, é importante a gente auxiliar a pessoa a buscar viver a religiosidade, seja qual for a sua religião, buscar viver no seu dia a dia aqueles valores éticos, aqueles valores morais que todas as religiões cristãs nos ensinam, entre elas o espiritismo, o catolicismo, as religiões evangélicas, de um modo geral, e tantas outras religiões também não cristãs nos colocam esses valores de religiosidade. É importante a gente auxiliar a pessoa a ter uma tomada de consciência de uma nova vida, de buscar modificar a sua vida através do trabalho, através de um saneamento da sua mente, dos seus pensamentos, uma boa leitura, outros costumes, praticar um esporte, fazer propostas positivas para aquela pessoa, mostrando-lhe que além da droga existe vida, e existe vida em abundância. Ela vai assim mudar o seu padrão vibratório. E também, na casa espírito, o atendente, logicamente, vai detectar e anotar, e levar o nome da pessoa para tratamento, já nas reuniões mediúnicas, porque logicamente, junto com todo dependente, vai ter ali um cunho obsessivo, e muitos irmãozinhos espirituais ligados àquela pessoa poderão também ser tratados na casa espírita, estendendo assim esse trabalho de caridade. É essa grande importância do tratamento, do atendimento fraterno dentro da casa espírita. E você que está em casa, nos assistindo, que tem um problema com a droga, um familiar, um parente qualquer, e quer que o seu problema seja abordado aqui conosco, por favor, nos escreva através do nosso e-mail que está aí na tela, ou então, através de uma carta que você coloca em correio para esse endereço que está aí. Você nos escreva e nós vamos abordar o seu tema, o seu problema, logicamente, preservando o seu nome. Até um outro programa, Vida Nova, eu conto com você e te aguardarei com muita alegria.